Minutos de Sabedoria com Clarissa Tessio Os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21,5 e a palavra de sabedoria de hoje, ela diz assim Se acalme, se acalme e planeje. Uma linguagem nordestina para você guardar bem, deixe de agonia, deixe de agonia e planeje. Pense, medite no que você vai fazer. Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, minha mãe dizia assim O apressado, você vai saber dizer o resto, o apressado come cru. Está lá no fogo, mas eu estou com tanta pressa que eu nem vou esperar assar até o fim. Não vou esperar cozinhar até o fim. Vai comer cru, se perde, dá errado. Aí eu vejo aqui Salomão com toda a sua sabedoria. Ele dizendo assim Os planos bem elaborados levam a fartura. Ou seja, quem fica tranquilo e planeja, elabora os planos, pensa, repensa. Esse vai ser conduzido à fartura, vai dar certo. Mas o agoniado, o apressado, o avexado, ele se torna pobre. O que ele faz dá errado. Ele ensina aqui que o homem diligente, o homem cuidadoso, ele é paciente nos seus pensamentos. Ele é paciente e ele será bem sucedido. Já o apressado não. Ele quer resolver tudo nas carreiras. Ele toma as decisões de todo jeito. Amado, amada do Senhor. Eu sei que você precisa tomar algumas decisões na sua vida. Você tem orado, amém. Ore muito. Mas Você tem sido tomado muitas vezes por esse sentimento de pressa. Pressa para resolver. Saiba que tem algumas coisas na nossa vida que ainda podem esperar um pouquinho para serem tomadas decisões. E às vezes por uma ansiedade, por uma pressa. Nós tomamos as decisões rápido. E essas decisões que podiam esperar mais um pouco a serem tomadas. E a Bíblia diz aqui que vamos acabar na miséria por conta disso. Vamos comer cru. Porque o apressado come cru. Isso não está na Bíblia. É um ditado popular. Um ditado muito verdadeiro. Então eu quero dizer a você que você precisa se acalmar. Se acalme, se acalme, se acalme. Você precisa planejar, pensar, orar mais. Deus. E a oração, ela é tremenda. Quando você ora por um propósito. Deus vai te dando sabedoria ali. Te dando estratégia. Tem hora que você, quando menos imagina, vem um estalo do céu. E você diz, eu vou por esse caminho. São os planos bem elaborados. Aí a Bíblia está dizendo assim, olha. É fartura. Vai dar certo. Acontece que nós vivemos num século em que tudo é muito rápido. E nós somos, nos tornamos imediatistas. O que é isso? Eu quero tudo muito rápido. Eu quero que tudo se resolva do meu jeito na hora que eu quero. Não é assim? Antigamente as pessoas não eram tão aceleradas assim. Mas hoje a nossa geração é dessa forma. E a geração que está por vir, que Deus tenha misericórdia das nossas crianças. Que se tornarão adolescentes imediatistas. Que se tornarão adultos ansiosos. É a geração da tecnologia onde vale o que é mais rápido. A era dos fast foods. Do lanche rápido. Do processador rápido. Do celular rápido. Tudo muito rápido. E nós queremos ser assim também até com Deus. Senhor, eu quero minha bênção e quero logo. Senhor, eu quero casar. Eu quero casar logo. Senhor, eu quero que essa porta de emprego seja aberta agora. Eu decreto. Queremos tudo rápido demais. E deve ser por conta disso. Em que nós somos tão imediatistas. Que Deus por muitas vezes Ele quer trabalhar. Para mostrar que as coisas não são do meu jeito nem do seu. Aí Ele quer fazer brotar em mim e em você um fruto do Espírito belíssimo. Que é a paciência. Aí Deus diz para você agora. Ei, seja paciente. Aí você diz, ai Jesus, mas tem aquilo para resolver. Tem aquela decisão tão importante a ser tomada. Aí Jesus diz, paciência. Eu vou te mostrar o caminho. Paciência. Vá orar, vá se planejar. Para um pouquinho. Pense, repense. Estude mais. Ouça conselhos de pessoas sábias. Mas eu tenho que tomar essa decisão hoje. Não, não precisa. Espera mais um pouco. Planeja mais. Seja paciente. É o Senhor que está falando. Os planos bem elaborados levam a fartura. Mas se você for apressado demais, você vai acabar na miséria. Provérbios 21 e 5, se você quiser confirmar. Na sua Bíblia. Nós não podemos permitir que essa filosofia imediatista. Essa filosofia fast food se apodere das nossas vidas. Isso não pode ser o meu lema nem o seu. Eu preciso aprender a ter paciência. Aprender a esperar no Senhor. E aprender a me programar. Um novo ano chegou. E você está se planejando? Ou você está levando a vida empurrando com a barriga? Você já escreveu no seu caderninho o seu planejamento para o ano de 2019? O que você quer? O que você vai buscar? Quais são as áreas que você precisa melhorar? Faça isso. Isso é planejamento. Leva o quê? A fartura. Se planeje, Senhor, esse ano de 2019. Eu quero, Deus, estudar. Primeiramente, Senhor Deus, como nós aprendemos hoje. Eu quero, Pai, crescimento espiritual. Coloque na sua agenda. Planeje. Senhor, eu quero estudar. Eu quero terminar o meu curso, que eu já parei por 300 vezes. Senhor, eu quero também ter mais tempo para a minha família. Eu vou implantar na minha casa o dia da família. Um dia eu não farei outra coisa, a não ser estar com a minha família. Senhor, eu vou dar mais atenção ao meu esposo. Vou tratá-lo melhor. Senhor, eu vou, eu vou, nesse ano de 2019, fazer uma coisa nova. Planejamento. Leva o quê? A fartura. Aí você quer ser o paciente ou o apressado. O apressado acaba na miséria. Fazer tudo de todo jeito. Tomar decisões rápidas e impensadas pela emoção. Que coisa terrível é quem toma decisão pela emoção. Eu não estou aguentando esse casamento. Eu vou me divorciar. O divórcio é a saída. Incompatibilidade de gênios, né? Tá resolvido. Vou me divorciar. Aí Deus diz, ei, tem paciência. Você precisa repensar isso aí. A tua família é bênção do Senhor. Segura esse negócio. Você já segurou até hoje. Segura mais um pouquinho. Continua lutando, né? Planejamento. Mas não, eu tenho tanta pressa. Eu sou tão... Eu quero as coisas do meu jeito, imediato. Que eu vou me divorciar logo. Porque talvez eu seja feliz com outra pessoa. Aí tomou uma decisão impensada pela emoção. Aí o Senhor diz o quê? Acaba na miséria. Saí do emprego. Meu patrão. Meu patrão. Só a misericórdia divina. Eu vou sair desse emprego. Eu não aguento acordar cedo. E dormir tarde. Aí você não pensa quantas pessoas estão desempregadas. E quantas sonham com o emprego que você tem e não conseguem ter. Aí você diz, eu não aguento mais. Vou largar esse emprego. Por conta da sua emoção. Por conta da sua emoção. Da sua pressa. Acaba na miséria. Aí fica lá emperrado na vida. Recebe o seguro desemprego. Quatro meses. Um pouquinho mais. Alguns. E depois não consegue mais emprego. Aí vai se lamentar. Dizer, Senhor. Porque o Senhor me colocou nessa prova. Foi você. Não foi Deus. Decisão pela emoção. Eu não aguento meu patrão. Eu não aguento esse trabalho. Eu vou largar esse emprego. Jesus vai dar um jeito. Aí Jesus diz a você. Paciência. Paciência. Os planos bem elaborados levam à fartura. Eu vou me mudar. É outra coisa. Acha que porque está vivendo um problema ali. Se mudando vai resolver. Você se muda e o problema te acompanha. Eu vou me mudar. Eita. Eu preciso me casar. Aparece o primeiro. O primeiro que chega e bate na porta. Eita. É meu príncipe cantado. Não passa um mês. Já quer casar. Está tão ansiosa. É tão apressada. Arrumou um problema. Viu? Não arrume um problema não. Vai pensar. Dá tempo ao tempo. Os planos bem elaborados. Levam à fartura. Espera um pouquinho. Paciência. Paciência. Observa mais. Leva uma fartura. Mas o apressado acaba na miséria. Outra coisa. Comprar por impulso. Aí está você. Recebe o décimo terceiro. Compra, 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 compra. Aí agora chega. Né? Você. IPTU. IPVA. A escola das crianças. E está você liso. Porque comprou por emoção. Apressado. Nem pensou. Quer dar presente a todo mundo. Quer estar de roupa nova. Todo mundo de roupa nova em casa. Eita. É muito bonito. É lindo. E pega. E enfeita a casa. E pinta a casa. E sai comprando tudo pela frente. Aí chega o ano novo. Liso. Sem dinheiro nenhum. Acabou na miséria. Por impulso. É pressa para gastar. Não pensou. Não planejou. Será que eu vou usar isso mesmo? É isso que é planejar. Você vai. Olhar para aquilo e vai dizer. Será que eu vou precisar? Eu não vou comprar hoje não. Vou comprar semana que vem. Para eu ver se realmente eu preciso. Eu vou usar isso mesmo? Será? Vou nada. Vai ficar lá. Esse sapato. Eu já tenho um vermelho. Olha aí mulheres. Eu já tenho um vermelho. Já tenho um bege. Já tenho um preto. Já tenho um. De uma cor diferenciada. Um rosinha. Cinco pares. Seis pares de sapato. Até que eu quero outro. Deixa acabar os que estão lá em casa. Não. Mas eu quero ter vinte pares de sapatos. Eu quero ter todas as roupas. Aí sai comprando tudo. Um descontrole total. Acaba. Na miséria. Amado. Amada. Eu trago exemplos para você perceber que. A Bíblia. Ela é muito. Verdadeira. E que nós precisamos de planejamento. O apressado. Ele quer as coisas tão rápido. Que ele nem tem tempo de consultar o Senhor. Ele quer resolver logo. E ele nem pergunta a Deus. Quantas vezes eu já errei. Por quê? Eu quis tomar uma atitude rápida. E eu não tive tempo nem de orar. E eu disse. Meu Deus. Se eu tivesse orado. Eu não tinha feito isso. Se eu tivesse orado. Eu não tinha agido dessa forma. Se eu tivesse orado. Eu não tinha tomado essa decisão. Aí acabei na miséria. Me perdi. Errei. Falhei. Mas aí a palavra de Deus chega dizendo a você. Paciência. Se acalme. E planeje. Quando você vai construir uma casa. Você. Vai lá na loja. De construção. E compra cimento. Tijolo. Tudo. E você. Sai comprando. Um número de cimento. Não. Você se planeja. Você planeja o quê? Você conversa com o engenheiro. Com o pedreiro. Não é? Com o arquiteto. Aí você sabe o que você vai precisar comprar. E você vai construir a sua casa. Tudo planejado. E da nossa vida não é diferente. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Que você pense como um homem de Deus. Como uma mulher de Deus. Que naqueles momentos em que você precise tomar decisões. Você saiba respirar fundo. Se acalmar. E planejar. Deixe de pressa. Deixe de agonia. Deus te dará direcionamento. E você será próspero. Os planos bem elaborados. Levam a fartura. Mas o apressado. Sempre acaba. Na miséria. Guarda essa palavra no teu coração. E setu uma benção. Para a glória. Do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Dizem. E setu uma benção. Que solança. Obrigado.